Vou saudar meu povo, meu querido é que eu sou O grande o meu amigo, a autoria meu passando Cois de um verso rimado, onde tem festa de lado O seu nome de Deus, tem vidos com força no chão É difícil acompanhar, se tiver mesmo alcança Que pode se mantelar, ninguém sai rodeado Mas isso é iluminado, só em todo lugar O grande o meu amor, meu amigo, a autoria meu passando O meu amigo, o seu pé, sem papel, sem apresentar Hoje eu vou lhe falar, meu amigo, chamada Não tem culpa de nada, vou ser que hoje paga o mínimo Tu vai ser nisso infinito, mais longe da uma cagada Ganterinho Conça a minha ropa, até aí meus amigos tatão Que foi? O que foi? Eu que fui? Eu que fui!